Eu gelei agora, falei, cadê minha lanterna, mano? Você acabou de... Tá procurando a lanterna, porra, e deu... Não, a minha tá aqui, beleza. Eu, cadê minha lanterna? Tá segurando o celular. E cadê a sua, viado? Tá sua, viado. Eu não quero abrir a porta pra ver se caiu aqui, caralho. Tá sua, viado. Alô! Onde que tava? Meu bolso. Tô falando pra você, caralho. Gente, é o seguinte, esse aqui é um outro formato também, que é contos no carro. Tá na caixinha da porta, né? Tá. Tá tudo trancado, né? Tá tudo trancado. Eu faço muito vídeo dentro do carro, isso já virou meio que marca registrada minha. Então a gente vai manter esse estilo, beleza? E hoje a gente vai fazer reagindo a contos, contos reais, contos reais dos amigos. E hoje quem vai contar é a Daniela. Se você quiser ser convidado, tiver alguma história e quiser contar aqui dentro do carro... Eu acho que ia ser legal esse quadro. A gente também aceita esse quadro, o nome. Um tema pra esse quadro também, né? O do vídeo anterior, pelas ruas do Japão, queremos um tema, né? A gente quer contar com a ajuda de vocês e mais esse, de dentro do carro. Contos no carro. Contos no carro. Agora são, dá pra ver? Três horas da manhã, pá, de boa. O horário do... Tá a hora. Demônio. Mas tá bom, foi mal. Isso que falei. Quando que foi? Começa. Quando que foi? Detalhes. Detalhes, tá? Devagar. Tá. Antes de eu vir pro Japão, eu e umas amigas minhas de escola, eu era novinha. E a gente combinou de fazer a brincadeira do copo. Daí a gente foi na casa de uma amiga minha, era eu e mais duas meninas, eram três meninas. Daí a gente foi, escreveu os papéis, colocou assim em volta da mesa. Era uma mesa de mármore, que disse que tinha que ser mesa de mármore e redonda. Aí na casa dessa menina, só dessa menina tinha a mesa de mármore e redonda. A gente escreveu A, B, C, D, A, B, B. A favor de inteiro. O sim e o não. Compramos o copo americano virgem, né? Sem nunca ninguém ter bebido. E fomos lá pra casa da menina. E aí a gente rezou o Pai Nosso pela metade. Diz que tem que ser assim. Rezou o Pai Nosso pela metade. Ave Maria pela metade. Deu a mão lá, nós três assim, de volta da mesa assim e tal. E aí começamos. Aí a gente colocou o dedo assim, não relando no copo. Tipo, o dedo assim, pra cima do copo. Aí, tem alguém aí? Aí não mexia. Tem alguém aí? Aí o copo começou a dar uma mexidinha. Aí vai lá, devagarzinho lá no sim. Aí a gente começou a perguntar, copo, você é homem ou mulher? Aí ele ia lá, no H, homem. Pra não ficar tão comprido, a gente já falou pra ele. Não precisa escrever tudo, a gente vai deduzindo também, né? Lá no H, homem. Porque ele era muito devagar. Aí eu falei assim, ah, eu vou vir pro Japão? Que era antes de eu vir pro Japão. Ele falou assim, que eu ia vir pro Japão. Tipo, ele já tinha falado que eu ia vir. Aí eu falei pra ele, assim, pra mim não ficar te chamando de copo, qual que é o seu nome, né? Aí ele escreveu, você me conhece. Aí eu falei assim, eu, eu já comecei a dar risada. Eu, eu, Daniela, te conheço. E tudo no V, ó, assim. É, tudo no V, ó, assim. Que doideira, velho. Você, a gente, escrevendo, me conhece. Aí eu peguei e falei, eu, Daniela, você me conhece? Sim. Aí eu, então, então, quem é você? Aí ele escreveu, foi lá no S-A-T-A-N-A. Sandra? Você é por aí? Sandra. Satanás. Ai! Tá me dando trimelique já. Tá me dando trimelique. Mano, essa história é real, real. Se essas meninas tiverem, se tiverem, se tiverem. Tá na tua aí? Elas vão, vamos falar. Tá aqui? Tá o quê? O que que é? Sangre de Jesus! Tá o quê, caralho? E eu soltei uma risadona na hora, eu fiquei nervosa, nervosa, que eu comecei a rir, te juro. Eu comecei a rir, nervosa. Misericórdia, você ria ainda? E a menina ficou com medo de mim. Claro! Você tá doida, é claro, parece que tá possuindo rir. Aí uma menina começou a suar tanto, suar tanto, que pingava assim, ó, pingava assim. Aí eu falava assim, aí as meninas queriam sair, eu falava, não, não, não pode sair, porque senão é perigoso, é perigoso sair, não pode sair assim do nada, né? Aí eu falei assim, deixa a gente sair, para com a brincadeira agora. Ele, não. Aí começou a escrever, mó rapidão, vocês três mortas, vocês três mortas. Aí eu falei, gente, vira o rosto, vira o rosto, né? Não vamos ver o que ele tá escrevendo, né? E ele lá escrevendo, eu peguei e falei assim, por favor, deixa a gente sair. E aí a gente começou a rezar, que na época eu era católica, mas era um pai nosso, ave Maria, pedindo, pelo amor de Deus, que se Deus tirasse a gente dali, a gente ia pagar promessas, fazer tudo que Deus quisesse. A hora, né? A hora. A hora. Falei assim, deixa pelo menos uma pessoa sair. Aí ele pegou e foi lá no nome da menina lá, aí deixou essa menina sair. Eu falei assim, vai lá no quarto, vai lá e ache uma bíblia no quarto da sua mãe, em qualquer lugar, pelo amor de Deus, ache uma bíblia. Na hora que a menina foi no quarto, voltou com a bíblia, aí ela abriu a bíblia assim na cozinha assim, o copo virou copo. E ele parou de mexer. A gente toda assustada, as meninas chorando lá, e eu lá assim, tipo, sabe quando parece que é mentira, mas é verdade? Tava acontecendo aquilo lá na nossa frente. Aí a gente pegou o copo e falou, vamos destruir isso, né? Aí a gente foi lá pra fora, quando a gente jogou o copo assim na calçada, assim, pra ele quebrar, o copo não quebrou, o copo até pulou, assim, ó. Ele até pulou. De vidro, de vidro. Copo americano. Tem. O quê, mano? Sangue de Jesus. Caraca, velho. Que merda, cara. Por que vocês brincam com o brincadeiro do copo? Cara, eu nunca brinquei com isso. Não, nem no formato japonês, nem no Brasil. Mano, mas aqui no Japão não tem coragem de brincar com isso, não? Aqui tem, velho. Aqui tem o brinque, velho. Aqui tem o brinque, o bagulho começa a mexer, e todo mundo solta o dedo, aí você vai com cinco dedos assim em cima do bagulho. Eu sempre vi a rodinha lá, eu ficava, quer entrar? Tô de boa. O compasso também, sai fora. Eu gosto dessas coisas, mas olha, demora não, velho. Tem, mano. Isso aí de Jesus tá aqui, velho. Tá correndo aqui, mano. Mas tem outra história, da história do compasso. A história do compasso foi assim também, eu não quis entrar na brincadeira. Só que eu vi as meninas fazendo, lá no recreio, na hora da escola. Aí fizeram uma turminha lá assim, tava brincando de compasso e tal. Eu vi de longe que tava a turminha lá. Mas essa história é bem rapidinho. Aí acabou, saíram lá todo mundo com medo, pegaram o compasso, jogaram assim no muro. O compasso, tipo, foi como uma bola, assim, sabe? Tipo, bateu no muro e voltou. Mas não assim, tipo, pertinho, longe, sabe? Bateu no muro e voltou. Aí eu sei que ficou duas pessoas depois atormentadas, de verdade. A menina nem foi pra escola depois. Ela não foi na escola, mas depois que acabou a brincadeira do compasso, ela ficou assim, ó. A minha cara virou assim. E o olho dela aqui, assim, foi ficando, sabe? Roxo. Assim, como se tivesse, não tivesse dormido. Aham. E ela ficou assim, ó. É, a menina ficou uns dias sem ir na escola. Tipo, sei lá, se levaram ela pro padre, benzer, não sei. Mas aconteceu no instante. Mas não morreu, não. Não. Mas de todo mundo... Morreu a alma. Só pode. E eu adorava essas brincadeiras, né? Eu fazia sozinha. Eu fazia sozinha. Em casa. Essas brincadeiras. Que doideira! Isso é pista, mano. Você tá doido, mano? Puta merda. Eu vim com a minha cabeça. Você comeu bosta. Que? Uma menina se matou enforcada. Na minha cidade. E eu fiz a brincadeira do compasso pra tentar falar com ela. Não, você é ela. Pare de roer. Pare de roer. Você tá doido. Quantos anos você tinha? Uns 11. 11 anos tem essa mentalidade, meu Deus. Você tá maluca. Eu tinha medo de roer com 11 anos. De casa ainda. Nossa senhora, com 11 anos eu tava mijando nos calços porque eu ficava vendo bagulho à noite. Aí depois que eu fiz a do copo, nunca mais, nunca mais eu peguei um compasso na minha mão. Nem brincadeira de copo, eu passo no meu. Mas você fazia sozinha e mexia os bagulho? Mexia. O do compasso eu mexia. O do copo eu nunca fui sozinha, mas o do compasso sim. Mexia e você faz o que, Regina? Eu ficava conversando. O que que faz o compasso? Eu ficava conversando. É igual a cena do copo. Você coloca, você faz o alfabeto. É solidão, hein, Dani? Cara, você fica falando piapurra do bagulho. Não, não é. Eu queria saber das coisas. Eu queria ficar conversando. Tem alguém aí? O que que você tá fazendo aqui? Sabe? Eu ficava conversando. E daí? E aí, mano? E aí? Não, eu quero saber disso aí. E eles conversavam comigo. Eu falava o quê? Nossa, tu até cuspira. Eu já tá aí? É, por exemplo, o seu nome. Eu falava, tipo, Daniel. Você morreu do quê? Ai, me mataram. Ou eu morri de câncer. Tipo, tipo, falava comigo. Senhor! Caralho, cara. Aí tu vai lá, pesquisa. Só que aí tinha hora que o compasso parava. A conexão Wi-Fi caiu. Parava. Aí tinha que ficar perguntando de novo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Mas a coisa mais forte foi a brincadeira do copo. Foi a primeira e a última vez que eu fiz. É também, né? É o nome. Também é o nome. Ó o nome que vem. Ó o nome. Credo, cara. Senhor Jesus Cristo, amado Deus é mais. Mas às vezes eu acho que tá tirando com a cara delas também, viu? O quê? O próprio. Não, mano. Então, a gente pensou nisso. É que não tem medo, né? A gente pegou e tinha feito promessa lá pra Deus e tal. A gente foi na igreja, a gente conversou com o padre. O padre pegou e falou assim pra gente, pra vocês aprender a não cutucar a onça com vara curta. Fez a gente ficar ajoelhada lá na frente. Rezando não sei quantos pais nossos, ave maria lá. Nossa, eu rezaria até hoje. Se tivesse acontecido comigo o negócio dele. Minha mãe já brincou com isso aí. Ela conta que o copo, ele quebrou. Eu acredito. Quebrou no ar e eles saíram correndo. Então, imagina. Vocês são loucas, né, mano? Aí aparece e fala que não quer ir embora, não vai embora. Que tipo, as três vão morrer, as três não morrer. O meu, o copo quebra, o bagulho... Então, imagina. Eu não fico demais. Bom, no Japão você tá ligado, né? O quê? Já morreu, já. Então, por isso que eu tenho medo. Essas brincadeiras, bota no Google pra você ver. Por que parece uma coisa, não. Para, para, para. Para, tá com aí? Eu penso assim, quando a gente é mais criança, é tipo, meio que inocente, eu acho que Deus não permite. Eu acho que agora é perigoso. É, embaçado. Eu não me arrisco. De jeito nenhum. Minha, nossa senhora. Mas foi Deus que tirou a gente daquele dia lá. Você tá louca. Deus ouviu nossas orações. Não, Deus é mais. Deus sempre mais. Muito mais. O bem é maior demais. Não é pra ninguém fazer, pegar essa ideia e fazer esse negócio aí. A gente tá falando isso que é pra não fazer. Isso aí é você pedir pra ser atormentado, ter crise, ter pânico. Você abre as portas pra, tipo, eu seja bem-vindo e vem fuder minha vida. Exatamente. Desculpa o palavrão. Desculpa, mas é isso que acontece. Esse dia atrás aí, minha mãe me mandou mensagem, ela no pânico, no pânico total. Ai, eu não sei o que eu faço, ai, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? A minha mãe trabalha com obras, né? Ela tá demolindo casa, essas paradas assim. Beleza. Aí ela foi entrar numa casa e disse que a casa, essa casa, tipo, é eras, é muito antiga, muito antiga. Sabe? A antiga mesmo, na época, é do samurai. Caraca. No grau. Aí tá demolindo, né? É gigante a casa. Beleza. Aí disse que, tipo assim, a obra não tá indo pra frente, né? Minha mãe falou, não sei o que tá acontecendo, que a obra não tá indo pra frente. Sempre acontece alguma coisa, alguém quase cai, alguém cai do andando, se machuca, não sei o que, não sei o que. Beleza. Aí levantaram o bagulho, tiraram o asfalto, debaixo do asfalto tava cheio de ossos. Cremado, 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 calma. Cremado. Mas cheio, cheio. Debaixo do asfalto da casa, né? Tava cheio. Aí nisso, pararam a obra, tudo, foram todo mundo embora. Porque todo mundo já começou a passar mal, viu aquele bagulho. Mas, tipo, é pó, né? Pó, pó, pó. Pessoa, cremado. Então, é, antigamente cremaram pessoas que morreram. É, o cemitério ali, tipo assim, dentro da casa. E construíram uma casa em cima do cemitério. Na verdade, não sei se era cemitério, se eram as pessoas que moravam aí, eles... Porque a casa é antiga, antiga. Esses dias atrás, foi anteontem, mas minha mãe me ligou, rarão, não sei o que eu faço, não sei o que tá acontecendo, um negócio estranho, bababá, bababá. Falei, tá, mãe, toma um banho de sal grosso. Ah, bababá, explique. Falei pra ela fazer esse bagulho, beleza. Ela, mas o que que aconteceu, mãe? Aí, ela, ah, não. Eu tava lá na obra, eu falei, ah, aí, tipo, é tudo fechado com lona, né? Pra não ir fumar poeira, tal, não sei o que. Aí, tipo, quando tem essas obras, sempre tem umas batiazinhas, velhinha, né? Que mora no bairro, eu venho conversar, tal, não sei o que, gosta, né? Aí, ela falou, disse que veio uma senhora, né? Ela tava lá dentro, a senhora falou assim, nenê, onê, sá. Aí, minha mãe, ah, deixa eu tomar, tem que cuidar, sai, espera um pouquinho, né? Aí, tipo, assim, em tradução, ô moça, né? Ô moça, chamou, né? Ô moça, chamou. Mas era uma voz de velha, né? Bem velha. Daí, minha mãe, ah, deve ser a velhinha das redondezas. Ah, espera um pouquinho, deixa eu tomar o tempo da saia. Aí, minha mãe foi, pá, não sei o que, saiu, abriu a lona, não tinha ninguém. Aí, minha mãe procurou, deu uma volta pra ver se tinha alguém, tal, não tinha ninguém, beleza. Aí, nisso que ela entrou, ela foi indo, assim, ela viu uma pessoa, né? Viu um cara de uniforme, ela pensou que era o cara que, tipo, toma conta do lugar, né? Que vem ver se tá tudo certo, toma conta da obra, né? Aí, ele foi entrando, tipo, ela olhou, assim, mas beleza. Aí, ele foi entrando e subiu as escadas. Aí, minha mãe falou assim, ué, subiu a escada, né? Aí, tá, ela subiu a escada atrás dele e ele não tava lá em cima. Aí, ela olhou pela janela, o carro do cara não tava lá. Daí, ela, caralho. Aí, ela lembrou que não era ali que ele subiu. Era outra escada, na cozinha. Mas, na cozinha, não tem escada. Mas, subiu o quê, velho? O que que o cara subiu? Aí, minha mãe começou a passar mal de novo e foi embora, tá ligado? Ela já tava passando mal. Ela tava passando mal. Ela já ficou doida. Tipo, ela viu ele subindo a escada. Ela entregou a vida. Tá ligado? Subiu a escada. Só que ali não tem escada. Nossa, é como se ela tivesse visto outra dimensão. Só, é isso, 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 isso. Foi isso que aconteceu. Em outra dimensão? Foi isso que aconteceu. Ela falou que, meu, ela se arrepiou até dos pés da cabeça. Quando levantaram, que ele assalou aquele monte. Mas, um monte de, tipo, pó, né? Pó. Pó, mas como que ela, como que dá pra saber que é o... Ah, não, olha aí, olha aí. Dentro do potinho. Ah, dentro do potinho. Nossa. Então, ali era da família. Sou, sou, sou. Da vila, né? Sei lá. Eu falei pra minha mãe que provavelmente ali deveria ter uma escada. Ó, claro. No passado, sei lá. E ela viu. O ciclo, o espírito tá viciado do senhor ali. O quarto dele deveria ser lá em cima, tipo. Sou, sou, sou. Caraca, que bom. Não é uma história de terror, mas é uma história de espírito, né? É história de espírito. É isso aí, turma. A gente vai fazer esse formato aí. Na verdade, era pra contar só a história da Dani, né? Só dei uma palinha. É, uma palinha. E a gente vai continuando nesse formato aí, porque é bem legal. Então, o pessoal que tiver histórias... Não que a gente vá colocar qualquer um pra dentro do... Sério? Agora que estamos gravando, a história é nóis. Nós, ós. Imagina. O que que é isso que tá falando aí, ó? Deus, me liga já. A pessoa, não, vou contar uma história pra vocês, tá? Não sei o que. Imagina. Creto. Deus, caramba. De matar a nóis. Para com isso. Só que eu tô assistindo muito Dexter, desculpa. Deus, livre e preso. Você tá assistindo Dexter? Você tá assistindo porrada na tua face. Pensando nessas merdas. Pelo amor, fica dando ideia aí. Eu sei, né, mano? Tem vários psicopatas que a gente não dá nada. Não, ou então as pessoas podem mandar a história e ler. A gente lê a história. Ah, é melhor. Isso, conta. Não, não. Sai fora. A gente vai contar nesse formato. Lê. Que porra. Para. Aí, no meu e-mail. Que o e-mail tá aí na descrição. Manda a sua história, né? Pode ser o pessoal do Japão também, do Brasil, tanto faz. E é isso aí. Cabulosa, cabulosa. É, cabulosa mesmo. Que a gente vai vir nesse formato assim, escuro, pá. Nossa, você vai vir pra essa história cabulosa. E a gente vai ler a sua história aqui. A gente pode fazer se der uma seleção e a gente lê aqui na hora. É isso aí? Então manda uns bagulho bem louco pra ser escolhido. Demorou, demorou, demorou. Gente, valeu. Agora a gente tá aqui no escuro, é a hora. Vamos agora. Deixa eu só ligar. É isso aí, gente. Valeu. Ai, não esquece o like, pá, compartilhamento e tal. Manda pros seus amigos. Vamos subir, vamos estourar. Isso aí. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tô assustada que eu vi a sombra da tua mão. Quase deu uma porrada na tua cara. Tchau. 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 Tchau.